Começou. Co-me-ço-too! Êêêêê.. Toma Tom. Nossa, beleza, Skulls. Os dois estão na A, tá muito bem posicionado aí o Chopper. Veio numa, né, num pistol de segurança ali, entrada A, num timing um pouco diferente aí. Mas tem uma vantagem. Olha, olha, desconfia... Ai. Nossa, eles também já sabem onde tá os dois. O Skulls vai plantar essa batidinha, esse... Nossa, toma, toma melada. Tira a cara, professor. Caramba, o Zontix tomou ali de bobo. O Skulls tá bem posicionado, velho. É um cantinho maneiro, ó. Toma, legal. Vamos! Vamos! Que beleza, um a zero pra nós. Tava vendo o seu tier list aí de música e de artistas, hein, Liminha? Que beleza. Sim, tudo é. Todo conhecimento, né? Tô tentando ali ser justo, né? Muitas críticas, mas é. Muitos cancelamentos. Muitos cancelamentos, velho. E no outro jogo, né? Jogo que se nega a acabar. The Mongols 9, Big 3. Último mapa lá rolando. O jogo começou também 8 da manhã. Já vai dar 3 horas e meia aí de partida, velho. Beleza. Skulls. Entradinha. Bombear é nosso. Pô, essa fúria aí pegou a mãozinha do aquecimento, Tigrão. Que a gente tava falando, né? Como é que faz pra chegar durinho, né? Eu vou esperar o armado, Gal. É? Mas o pistol já foi um boi de cativo. Papo do tipo. Ai, que gostoso, ó. Nossa. Beleza. Legal. 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 Liminha, em que colocação, em que tia você botou a banda de metal sueca ou P.A.F. no seu tier list? Então, eu foquei mais no Brasil, mas eu posso colocar ela. Ela entraria em um forte sem divisão. Legal. Tier F. E um Michael Jackson? Eu botei tier A. Legal. Ah, não é tier... Pra mim, os únicos tier S, por enquanto, foi Luiz Gonzaga e Tim Maia. Os dois tier S. Aí. Olha, Liminha, gostei. Hum, Tchelo, já pegou o Donk moscando. O que você tá fazendo, Donk? Tá jogando contra o Brasil, pô. É melhor ficar ligeiro. Pô, primeira armada aí, o Donk, né? Já se foi. Fallen. Queimou ceguinho, Tchou. Ceguinho, cara. Primeiro armado, um queimou cego, o outro moscando, nem viu da onde foi. Ai, olha o Shiro. Ai, olha o Tchelo. Ele viu. Ele viu. Ele sabe onde tá os dois. Não. Ai, 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 ai. Que pecado esse round, hein? Porra. Os caras roubaram esse round, velho. Caramba. Partida pausada. Tocou fechado de apostas no quinto round, no final do quinto round, hein, rapaziada? Um salve zap live. Estamos junto. Puxa o cabo de força e acaba agora. Que isso, velho? Indizera, o Bilbo, o Polaco. Estamos junto. O Respect, Luizinho, Thales, Liniqueira, o Zaker. Primeiro paus aí, primeira pausada. E o Cid vai lendo da própria folha ali do jogador, né? Será? Tá conferindo ali se tá tudo certo. Devem ser folhas também individualizadas, né? Cada jogador deve ter a sua folha ali com as suas informações aí de acordo, né? Com cada função, cada posição, cada preparação. O Donte já muda de posição. Aqui, né, valendo. Quem perder fica do décimo terceiro ao décimo sexto, né? São 16 times que sobraram. Quem ganhar avança aí pras oitavas aí, que é um formato um pouco diferente aí, mas é isso, né? Os on-ticks já vem a trade, legal. Olha, saiu uma killzinha ali boa pro Cacerato. O Magix tava ligeiro, devolveu. Eles apostaram no Bombe B e nós também. Já tá todo mundo lá embaixo, já. Já são aí, né? Seis homens num bombe praticamente. Ainda tem, né, o Magix vindo pelo duto. Legal, pô. Dominamos o espaço. Ó, não gastou ainda a HE pra explodir a porta. Legal. Ó, Molotovu achando que o plant, né? Faltou o som. O tiro caiu. 2x3 vira obrigação. Terceiro aqui, ponto, velho. Terceiro ponto aqui. Esse tipo de round num jogo. Mata-mata, seu pique. 3x2, bomba plantada. Beleza. Ô, Magix. Eles estão frios, Tigrão. Dá pra ver, velho. Não é? Eles estão frios. E nós tá quente, velho. É isso que pra mim é... Olha lá, olha lá. E aí o técnico. Pô, rapaziada. Pô. Já não é mais a mesma moleza enfrentar o Brasil, Tigrão. Já não é. Se o Espirit já perdeu pra nós nesse campeonato, não perdeu? Pro Brasil, sim. Pro Brasil, pro MIBR. Pelo grupo B, né? MIBR 2 e Spirit 1, né? E agora jogo eliminatório aqui, ó. Tá num clima, uma vibe gostosinha, velho. Tá numa vibe gostosinha o time da FURIA. Olha aí, ó. E o Donk tá meio borocochô, né? Pause técnica, ó. E ele já tá tristinho. Donk tá sad boy. Meio borocochô, velho. Ih, lá vem. O Brasil não pode estar ganhando, que sempre vem esse Pause Ténical, né, velho? É só nós estar ganhando. Valeu, valeu, ó. Aí, ó. O JOIA, JOIA. FURIA 3 e Spirit 1. O time da Spirit, né, vai forçar o que dá. E esse é o ponto que eu já tô pedindo. Hoje já tô pedindo, velho. Porque esse ponto aqui quebra os caras, velho. Forçado dos caras é perigoso. E eu já tô pedindo o meu, velho. Que é pra abrir a porta do 5, velho. É. Pedido conceitualmente correto. Correto, né? Eu já tô, não vou... Pô, vou aproveitar esse momentum aí que a gente tá vivendo. É, playoff, jogo desse nível, é momento. A gente viu hoje o jogo da Heroic contra a VP. Pô, a Heroic teve vários momentos, uns momentos. E aí eles foram ganhando. E aí ele ganhava um x2, ganhava dois x4. Aí, pô, umas loucuras aconteceu. Donk. Deu homem, chegou, hein? E de repente o time do herói que ganhou da VP, velho. Muita gente não esperava. Nossa, o Yuri tá sendo massacrado ali, velho. Foi cutucado por tudo que é lado. Muito smoke rolando. Fica aquela confusão. Olha aí, ó. Fica aquela confusão. Chopper consegue aqui. O cacerado também, mas tomou ali, né? Bastante dano. Já tem MP4 chegando por trás. Muito mal pedido. Olha aí, ó. Ó. Nossa. O Zontix tá esperando. Mas ele vai fazer a leitura aqui pelo telhado. O Zontix é um jogador muito inteligente, velho. Olha lá, ele vai fazer a leitura. Vai fazer a leitura agora, ó. Não fez a leitura. Não fez a leitura. Tá maravilhoso. Passou. Vai ter o plantezinho aí, ó. Planta aí pra nós, cacerado. Isso é muito espertinho, Scurso. Olha essa porta, garoto. Ó. Beleza. Ai. Hoje tem. Nossa, essa gaezinha. Nossa. Legal. H.E. bateu longe. Ai, valeu. Valeu, valeu. Valeu, plante. Muito mal pedido, velho. Muito mal pedido. Eles tinham que fazer mais isso, né? Essa tirada da X-Rai. É. É um zine aqui. Tá um negocinho, né? Tá um negocinho. Tudo sabe. Caramba. Ei. Funcionado. Cratava, Dani. Tá. No momento. Match point. Match point. Não um, dois, três, seis match points para The Mongols. Lá na Mirage. Terceiro mapa, né? E aqui temos Spirit 2, Fúria 3. Mas o plantzinho é forçado agora, né? Beleza, cacerato. Beleza. O cacerato é muito bom nessa função da porta, cara. Ai. Tem que cobrar. Veio junto ali. Faltou. Separou um pouco. Faltou ritmo ali para a galera entrar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. O Yuri ficou com a caça e 4 desceu. Quem sabe o Yuri não faz uma baguncinha aí, hein? Quem sabe? Ai. Ele viu. Ele viu só a passada do calcanhar, ó. Nossa. O Yuri entrou na smoke. É. Vai acabar a smoke em 4, 5 segundos. Eu acho que nem isso, ó. Não. Beleza. Não. Ele tentou entrar no duto. Entrega, Newby! Ai. Valeu, valeu, valeu. 3x3, tudo igual. É, faltou aqui no Magix ali, né? Em frente à casa, velho. Faltou a killzinha ali, velho. Pô, esse jogo aqui é um jogo que o Yuri tá encontrando as brechas, encontrando as oportunidades, né? Não é que tá sendo... Tô matando a raiz, né, velho? É, os rounds, eles estão se desenrolando aí, né? Estão se desenrolando aí os rounds. 3x3, tudo igual. Vamos chegando aí, né? Jogo bom. O Apocão hoje... Hoje tá fora, velho. Hoje tá fora. Sabe do Apocão ou ele é minha? Não sei como é que tá o Apocão. Última vez visto apresentando donos da bala, velho. É, então. Cara, pelo que eu fiquei sabendo ontem, né? É... Apocão tá numa good hoje, velho. Tá, tá se preparando aí. Bom, Tixi, aí os cara vai se encontrar, né? Vai virar o jogo aí. Mentiroso esse 4x3 até agora, velho. Porra, podia... É só o Yuri? Hum, não pegou a HS. 4x3, vamos ter o Armada agora. Já sorri. Bota o Sorrisão pra fora ali já o Donk. Aquele começo ali, né? Que parecia que os cara tava até meio borocochô. Agora já tão aí, velho. Sorridentes. Hoje temos ainda, né? Após esse jogo, Pace e Call, velho. Garrigan versus Elijão da Massa. Jogo aí, tudo jogo... Tudo jogo eliminatório, né? São 4 jogos aí hoje. Mound Off 16, né? É, eu sei as oitavas. É o 16 avos de final, esse daqui, a nomenclatura correta. Porque eu gosto de oitavas, quartas, semifinal. Mas esse Round Off 16 não é oitavas, rapaziada. É que sobra... Tem 16 times na competição. Mas oitavas de final também teria 16. Mas umas oitavas... Porque aqui tem o quebra do 12, né? Tem o quebra do 12. Não, mas o quebra é 16, 8, né? Quartas é 8, oitavas é 16. Mas eu sempre fico com a nomenclatura, tá ligado? O que vem antes das oitavas de final, né? Chiro. Beleza, Tielo. 3x2. De novo aí, ó. Oportunidade boa. Oportunidade boa. São três kills aí pra nós. Duas pra eles. 38 segundos aí. Ah, eles fizeram alguma coisa também no feed, né? Porque... Tielo. A gente nunca mais precisa acertar o horário, né? Sim. Olha o cara ali. Oh, 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 oh. Passou. Beleza. 4x4. Pô, tá ótimo, rapaziada. Tá ótimo. Olha lá. Tá ótimo, rapaziada. Até o momento, no teste do olho, o FURIA tá melhor nessa partida, velho. Melhor? Os rounds com o SPIRIT, o SPIRIT achou um ou dois aí. Você não sentiu na roda não, Timão, esse último aí? Foi a roda, Liminha, mas o jogo não tá na roda. São dois conceitos diferentes. É, tem a roda grande, né, a roda macro e a roda micro, né? Exato. O chat... A gente percebe a macro. É, o chat tá numa tentativa aí de pedir o do chat, mas pouquíssimo, não tô vendo uma movimentação ainda muito grande, tem que ter uma movimentação grande aí pra esse pedido do chat, velho. Não, não sou eu que peço do chat, mas é, pô, pouca gente, velho. Olha lá. Muita gente falando, agora não, agora não aí, ó. Vocês se entendam aí. SPIRIT 4, FURIA 4. Opa, abriu oportunidade aí. Legal! Ó, muito legal! Tá dançando no bombe aqui. Hã? Porra! Aí! Tá perdido, Donkey! Caramba! 3x5, o Donkey ainda tava tentando achar alguma coisa, achou, foi bala, ó lá! Já não vai guardar? Que beleza! Aí, ó, muito bem não pedido aí, ó, tá vendo? Ganhamos um round aí sem pedir nada, tranquilo, vai quebrar a economia dos caras, tem que sossegar, tá, rapaziada? Esse negócio de pedir também tem que saber o momento, o time tá bem, velho, o time tá bem. Deixa eles jogarem um pouco, né? É! Olha aí que beleza, velho, tirou todas as armas, 5x4, quebrado, quebrado. Com base nisso, tô pedindo o meu. Legal, legal! Mas vai ser eco dos caras, né? Eu não quero saber, eu só quero ganhar. Ó, olha aí toda a frustração do jovem Donkey aí. Tem uma M4, ó... Esse mesmo que o Brasil perde! É, isso é verdade. Eu tô pedindo esse. Legal, então o Tigrão já gastou o dele também. Décimo round, passa rápido, aqui tá papum, né? Aqui tá papum. Fim de papo lá, The Mongols 2, Big 1. Big está eliminada da competição, a The Mongols avança e enfrenta Eternal Fire amanhã, né? Pelas oitavas. Até que durou bem a Big. Foi a SL lúcida de fazer esse jogo simultâneo, né? Tipo, pô, se tivesse... Chopper... Olha aí. Olha aí o perigo, porque o Chopper já pegou, né? A kill já pegou a AK. A gente fez a leitura aí de que pode tá, né? Um round mais tranquilo pro bombear. Lá vem o time da fúria. Nossa, aí o Shiro conseguiu uma bela kill aqui, velho. Uma bela, bela kill. Vai deixar tudo meio confuso. O Fallen consegue... Beleza, Donkey. Entrega tudo! Beleza, beleza! Não tá conseguindo jogar, velho. O Donkey não tá conseguindo jogar. Tava um marotado. Tava estacado no bombear, né? O Donkey resolveu aparecer primeiro, talvez antes da hora ali. É 6. Pra Fúria 4. Caramba! Obrigado, Tigrão. Ah, tá daqui. Tá daqui. Tá daqui. Liminha. Não, não. Você sabe... Você sabe o que você faz ali. Eu tolo. Esse aqui pode ser o 8, velho. Forçado! Você pediu dele? Eu já... Eu já chego pedindo, velho. Nossa, só sobrou eu já? Não, tem o Chat. Tá pedindo agora. O Chat pediu. O Chat pediu. O Chat pediu. Tá. Então vamos ter que aprender a pedir. Se eu ficar vendo também... Aí, ah, é cedo. O Chat pediu. O Chat tá charufando. Já acaba logo com esse pedido do Chat. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Inacreditável. O que é isso, Tiope? 6x5. Aí. Aí. Caramba. Não, eu trollei nada, pô. Smoke fora, né? Vamos fazer as smoke ali do caminhão. Fazer um três miolo mais quieto. Aí, né? O time da FURIA. Deixar pelo menos um, dois passando ali do lado de fora pra bagunçar. E é isso, né? As smoke do caminhão já tá chegando. O Gelo já vai aí, né? Se encontrando. Ai, 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 ai. Trio grátis. O Chiro, né? Avança. Consegue a kill. 4x5. Começa o round já na desvantagem. FURIA 6 de terra e não tá ruim, velho. É um pouco, um placar aí pra mim um pouco mentiroso. Pelas oportunidades que a FURIA teve ali. De, né? De ampliar mais ali o placar no começo e tal. De quebrar rounds de quebra, né? Que nem o round passado aí. Mas vambora, velho. Tá esperando. 46, né? Segundos. Último round do primeiro tempo. Nossa, aí o Chopper. Duas vezes, hein? O Chopper tá jogando muito, velho. Então, dois rounds seguidos. Vai salvando aí um pouco do primeiro tempo da Spirit aí o Chopper, velho. 28 segundos. É só o Cacerato. Deve pegar aí o Chopper de lado. Aí. É, o Donkey, ele vem mordendo, né? Deu uma brincadeira com o Donkey. Mano, bom Ralf. Bom Ralf, né? O FURIA tá fazendo ótimos CTs nessa Pro League, ó. Eu tô confiante aqui, 6x6, né? Olhando só o placar. Eu gostei, velho. Teve ali algumas oportunidades ali pra ampliar, mas 6x6 não dá pra dizer que tá ruim, não. Deu um. Vamos lá. 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 Eu acho que, considerando a chave, principalmente de cima ali, eu acho que o MBR tem uma chance interessante de, velho, chegar numa semifinal, velho. Eu também acho, velho. O MBR pode pegar um herói, que é um time que o MBR já venceu. Se vencer, pega um M80, que é uma partida onde eu acho que o MBR seria favorito, apesar do M80 ser um bom time. E aí tá posicionado numa semifinal, onde provavelmente encontraria Vitality, o que já é meio embaçado. Agora, a chave de baixo, né, Fúria e Imperial estão ao lado de Spirit e Nave, né? E aí é possível, mas é difícil. Existe uma oportunidade para o MBR aí, foi o que eu tava falando hoje de manhã, velho. Existe uma oportunidade aí, velho. Lembrando que a gente tem sempre o papo, né, do campeonato mais difícil do mundo, né? A questão da Proliga, tem muitas partidas, muitos times, né? Um top 4 numa Proliga é um resultado expressivo, velho. Olha, Liminha, tá rolando aí, velho, um pedido agora que estão querendo essa segregação. Ah, tem que ter o pedido do chat do YouTube, aí estão pedindo o Pistol. Eu acho que não tem que ter, vai ter pedido do chat A, do chat B, isso aí tá virando brincadeira, hein? É, e também tem uma transação, por exemplo. Eu, às vezes, eu tô no YouTube e às vezes eu tô na Twitch, eu fico transante entre os chats. Ah, não fica mesmo. É? Então, meio que, tipo assim, quer dizer, eu vou pro YouTube pedir, vou pedir na Twitch, eu ganho dois. É, então. Porque eu fico nesse ida e volta, tá? Então, eu acho que não. Não, né? Talvez seja uma boa ideia, inclusive, inspira a galera a chegar dando uma... É! É! Aquetado no like, velho. Muito bem lembrado, Tigrão, porque, ó, já tem quase 50 mil e não tem nem 10 mil likes. Os caras querem fazer pedido, mas não querem dar like. Vocês vão se catar aí, velho. Cara, tem que ter... Pra, primeiro, pra discutir se o chat do YouTube vai ter pedido, tem que ser pelo menos 50% aí do like, velho. Se não tiver 50%, se tem 40 mil, tem que ter no mínimo 20 mil likes, senão vocês não têm direito nem à votação de pedido, velho. A gente não abre nem à pauta. Vamos levar esse pistolzinho. Vamos levar. Mas vamos pedir. Vamos levar esse pistolzinho aí, ó. Pode mentalizar aí. Ai, 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 ai. Cuidado aí, professor. Segundo, né? Segundo tempo. Primeiro mapa. Belo. Ai, não pega mais kill. Aí, se não encaixou a primeira, vai só desandando. Um, uma killzinha pro time da Spirit C4 ali, né, plantada com direita ali, é smoke, né? Não temos kit. Não temos kit. Donk. Tá vendo? Se o chat do YouTube tivesse pedido, ia ter sido diferente aí, velho. 7x6. Ô, Lima, eu não quero te botar numa situação constrangedora, nem nada disso. Mas, mano, você podia me fazer um favor, velho? Hum. Próximo evento que você for, que o FURIA tiver, velho, você podia me perguntar pra rapaziada qual é o rolê conceitual do retake sem kit em todos os bombs, velho? Porque isso não é mais por acaso, tá ligado? Tipo, isso tá sendo uma escolha. Todo jogo a gente vê isso. Tipo, você podia perguntar qual é o... É, pergunta técnica, né? É, pergunta técnica. Tá bom. Pergunta, pergunta. Dá até pra desenrolar do tipo assim, ó. Se você vai fazer um pistol de CT e meio que entregar um bombe, é 50% de chance, matematicamente falando, dos caras aí pro bombe que você não tá, correto? Sim. E aí, dentro dessa margem de 50%, você ainda não traz o kit, coloca numa situação... É, eu acho que tinha que ter kit mesmo. Né? É, tem aquele rolê de tipo, você entrou, nem com kit vai dar pra ganhar, já give a full. É, e aí, por exemplo, nesse forçado aqui, já tem um kit, tá ligado? Não é? Peculiar. Pra mim, o kit é sempre importante e obrigatório, velho. E obrigatório. Eu sou do tempo... Que tinha, às vezes, até dois kits de CT, velho. Follen. Beleza, Follen! Lindo forçado. Caramba, que beleza! Nossa, e quatro é nossa, 14 segundos, aqui deu, aqui deu. Voltamos. Já voltamos, voltamos. Olha aí, que beleza. Jogou muito, viu, velho? Eu não sei como ele ficou. Ficou espirando a porta, ficou, velho, charopando os caras, matou o cara que veio cobrar ele, velho. O segundo, eu gostaria muito de ver o replay, como é que ele matou o segundo, ó. Porque esse primeiro, beleza, só que ele ficou com pouca vida. Aí agora, ó, tá vendo? Ele matou o segundo ali. Foi o flash do Yuri. Dois bogos morreram na porta. Chegou cego, ficou cego dois, né? Um foi ele matou e o outro pela casinha, acho que eu excuso, né? Mais uma partida, né, então, que foi o pé de pista de CT e ganhou forçado, velho. Contra o Atox também foi assim e depois fechou a casa, né? Foi. 7x7, tudo igual, mudou completamente de figura aqui no segundo tempo. Vou pedir esse, viu? Vou pedir esse. É? Humilde, Liminha. Humilde. Acabou já os pedidos, velho. Acabou no primeiro tempo do primeiro mapa. Já acabou os pedidos. Tô com você, Liminha. Se a fura ganhar esse mapa aí... Olha que perigo, olha que perigo, olha que perigo. Olha lá, buscar o Fallen. Esse, né? Esse cara do Cat, ele é complicado, velho. Se o cara da B desce... A gente nunca vê esse cara do Cat ter vantagem, não é, velho? Nunca, velho. É muito raro, velho. É, e deram bomb pra dar o clear fora, velho. Será que vai dar pra voltar a tempo, velho? É, a gente tá super achando que há, né? Não sei por onde, mas é difícil. Mano, isso aqui é papo de guarda. Sério mesmo. Meu amigo. A gente ainda tá esperando que vai ser bombear, ó. Já guardou, já. É. Caramba, velho. Caramba. Eu gosto da ideia, né? Aqui a gente já vai acabar perdendo esse round, mas eu gosto da ideia de a gente vir pra um jogo contra a Spirit fazendo, assumindo algumas apostas, tá ligado? Tipo num round desse, ah, pô, tá difícil ali perder o 5x4, vamos apostar num bomba ali. Eu, eu, pô... Tem que fazer algo diferente, velho. Sim, sim. Não é? Eu, eu... Eu entendi o que você tá falando. Tipo assim, mano, já é um jogo difícil, velho. Já. Tem que assumir alguns riscos, né? Tipo... É isso, velho. É isso. E, cara, fez o que fez, velho. Perdeu ali a aposta de onde, né, se vai ficar no bombear ou ficar no bombear, mas não perdeu todas as armas. O que traz aí um próximo round fortíssimo pra fúria de novo, velho. Não adianta, velho. Se não tem, se o cara da rampa não desceu, esse cara do catch, ele vai tomar preju, velho. Se ele aparecer, pode ser qualquer um, velho. Não é sobre o jogador, velho. É sobre a posição. Spirit 8, Fúria 7, full armado aí, né? Temos 4 M4, uma galhar. Tamo melhor armado até que os caras, né? Que tem o Mach 10 lá na mão do Chuper. Ó, agora tá o Tchela e o Fallen. Ó, ó, ó. Ó, vai deixar pro Fallen? Ó, legal. Ó lá, a Tchela ainda conseguiu um aqui maravilhoso, ó. Ai, só que aí o Fallen não encaixou de galhar, professor. Eu não reparei, velho. Eu senti que foi levado umzinho ali, velho. 1 e 3 que tava bom, velho. Essa galhar pra cortar nessa distância aí tem que... Beleza, Tchelo. Tá jogando muito. 3x3. Jogou bem, Tchelo. Jogou. Tirou 2, com 10 life. Tomar cuidado. Oi, é o Donk, cara. É o que o Donk fez. Tá nem aí, ninguém nem liga. Opa, vai vazar. Vazou, beleza. Boa, linda, linda. Toma essa fechada de porta. 14. Opa. Bora, bora, bora. Já viu que tá os dois, já viu que tá os dois. Legal. Vamos! Beleza, Tchelo. Entrega, Tchelo. Tá no tamanho? Tá no tamanho? Não tem. Vamos. Vamos. Beleza, Tchelo. Olha lá, ficou pistola, velho. Que beleza de round, velho. Conk, cuidado, caiu o Skulls, caiu o Fallen, caiu também o Cacerato, porra, que round amargo aqui, Tec9, P250, oportunidade aí de quebrar os caras, 2x5. Posso se rolar uma entregadinha que não vai rolar, né, já estão com o Bomb B para eles, Spirit aí vai para o 9x8, vamos ver se a gente vai conseguir guardar essas armas aí para ter uma condição no próximo round aí, né, 50 segundos, o Chopper vai comunicando aí, falou, pode descer, pode descer, planta lá, e a gente vem para Spirit 9x8. Jogão, velho, jogão. Beleza, nossa, o Tchelo ficou com 4, nossa, pegaram o Tchelo. Sabem do Yuri, velho, ou não sabem, agora sabem, ai, 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 azedou. Pô, Tchelo apertar o jogo pra caramba, velho. Azedou, rapaz. Muitas mensagens aí também, Lime, muitos super sheds do João Augusto. Galgal, uma vez errei, fui Neymar na Twitch e levei em Instaban, vejo a live todos os meses, não vai fazer a boa e desbane nunca? Agora que eu sei que ele é banido da Twitch, eu vou banir ele no YouTube também, correto? Correto, correto, chegou aí. Então, valeu aí, é, valeu, João, valeu. Ah, porra, o cara é criminoso, velho. Criminoso e ainda chegou em outro país e falou que ele é criminoso. É, é. Caramba, o Fúria forçou aqui, velho. Aqui é... Agora. Aqui é agora, velho. Aqui é no... Em The Heart, né? Pô, mas se a gente traz esse round também... Bora, Fúria. Vamos acreditar esse round? Vamos assistir acreditando? Bora, Fúria. Esse é o round do mapa aqui pra gente, velho. Perdeu ganhar, não é garantia aí, né, de que vai garantir o round, mas é garantia que vai mudar aí como é que o rumo do jogo, velho. Precisamos de alguma coisa aí pra mudar esse rumo do jogo. C4 já tá indo B, tá difícil, né? Os caras provavelmente vão conseguir aí plantar sem ter muito problema. O Chopper tá pesado. Caramba, ele caiu ali, né? Amassando o tonel. E o Bomb B é deles. Os caras também tão acertando tudo, né? Tem a leitura envolvida, mas os caras também tão acertando tudo, cara. E agora vai ter que matar o Chopper pra guardar essas armas aí, senão, né? Cara, que situação, né? Você tem que matar um cara na sua base pra poder guardar em paz, velho. Aí, ó. Tá todo mundo indo buscar. Beleza. Legal. Nossa, o Chopper ainda de Mach 10, ele se enfiou lá na base, né? Olha, falou, mano, fica com você. E aqui pra mim azedou. Ui, a vida, 6 e 4. Brincadeira, hein? A sorte também. Ah, a gente tem um negócio, dois negocinhos, né? Esse round aqui. É que ficou um troca-troca do apocão. Acho que esse round talvez era até um fúria, né? Se a gente, se a fúria fizesse eco esse round, talvez esse aqui já seria meio capenga já, né? Já. É, não, rola muito essa situação, né? Que você meio que é obrigado a forçar, porque a sua outra opção seria dois ecos, né? Então... Agora vai ser uma M4 Hero, que talvez seja até melhor que dois é. Vamos ver. Pô, tem uma condiçãozita de vitória aqui também. Tem, tem, velho. Uma scoutzinha no prof, né? Uma M4 Niuri e um sonho. Caramba, o Donto já tá... Eles já entenderam, velho, que a gente veio com um plano de jogo de não... Bombe B, tá livre, velho. Eles estão apostando aí. Vamos ver, vamos ver, ó. Estão voltando. Resolveram fazer o barulho, resolveram tacar as coisas como, né? Você vê, nunca dá pra ter certeza do que vai rolar, velho. O Yuri vai pegando essa passagem aí do lado de fora. O Donk vem olhando, será que eles vão pro Cat? Vai rolar uma killzinha aí, hein? Vai. Ó, vão querer pra... Caramba. Ele viu? Ele viu só o pezinho. Talvez o homem tá beitado aí, hein? Vamos ver. Eles não vão passar pro Cat agora, né? É, mas se ele tiver que entrar ali no terra, talvez role a oportunidade aí, ó. Tá vendo? Esse ângulo... Ó lá. Ai, Yuri. Ai. Ai, 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 ai. Nossa, estão vindo pra cima dele, hein? Era 20 segundos, 20 segundos. Onde tá C4, faltando 20 segundos? Ué, eles vão voltar lá pro Bomb B. 13. 10. 9. Ah. Que inacreditável. Inacreditável, velho. Ai, 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 ai. Toma, marreco. É, mas aquela killzinha do Yuri faltou, né? Faltou, ia botar, mano. Ia botar os caras num, porra, num salseiro, velho. O que é um salseiro, Liminha? Muita salsa. Legal. É o mexe-mexe, né? É. O salseiro, né? O salseiro, no dicionário informal, desordem, bagunça, discussão despropositada. É, aí. É, foda que meio que parece que vai dois, três rounds. Vai. A gente, tipo assim, não teve tanta chance, não tava armado, mas não foi, né? É, que esquisito. Parece que quando o jogo tá indo bem pra gente, acontecem algumas coisinhas que alinha pros caras. E aí, quando o jogo tá indo bem pros caras, e essa coisinha que vai alinhar pra nós, tá ligado? Igual esse round. Vai rolar? Aí não rola. Aí essa matemática, ela bate em nós, velho. 11 a 8. Quem tá cheio de economia agora é o time da Spirit, né? Tem jogo, todo mundo tá com economia aí, no mínimo um, dois rounds, e a gente vai ter que subir um paredão aí, né? Dá pra ganhar ainda no tempo regulamentar, só não pode errar mais. São cinco, cinco rounds seguidos. Vamos buscar esses cinco rounds seguidos, Fúria? Vamos buscar esses cinco rounds seguidos. Beleza, Yuri Ai, caiu pro segundo ali O Cacerato tá esperando, Skulls consegue Boa kill, boa kill Boa kill, 4x2 Agora é, né, sossegar no round Sumir um pouco Deixar aí, né, o time da Spirit Pensar, ter dúvida Ficar gastando tempo Agora é hora de, né, de Tirar a cara e aproveitar a vantagem Tirou um de HP Aí Quanto que é um de HP, né Em real life, velho É tipo um dedo quebrado É um Um corte Isso é louco Um de HP Ai, ai Beleza Beleza 11 a 9 Não estar com um de HP, Tigrão Quanto que vale um de HP, entendeu? Pra eu te tirar um de HP O que que eu tenho que fazer com você, entendeu? Ah, saquei Mano, um de HP Mano, um de HP Não quanto é estar com um É um arranhão Tem que haver sangue, né? Tem que haver sangue É um arranhão, mas bem Não é um profundo, não É um bem superficial Tô perguntando se aquela cadeirada Tirou um de HP Ele, minha Tira, né Tira Tira, tira Tira, né É, tira Tira Depende onde pega também, né É Tira 5 Porra, 5 É muita coisa, rapaziada Porra Skulls Ai, ai, ai Beleza, Yuri Valeu, valeu 2x2 Ó, ó Pollen Ele tá ligeiro Ah Chopper Por que que você faz isso comigo, Chopper? 16 kills Mas acho que ele escutou o Fallen ficando, velho Mas por que que ele, Chopper, velho Por que que você quer jogar contra nós, que nem o Kerrigan Ele é um Kerrigan, né, velho Ele é um Kerriganzão, o Chopper O Kerrigan russo Ó lá, aí ele vai ter calma, ele O Tchelo tá com calma ali também, né Também Não tá se mexendo muito Agora ele tá se mexendo É, vai passando o tempo Todo mundo começa um mesh-mesh Mas ele mexeu sustentando, ó Se for a Ele tá ali Ele vai caber ainda, o Chopper É brincadeira É sempre isso, velho É sempre isso E aí é o round agora Muito difícil pro Tchelo, velho Esse round que A bomba tá plantada Você não faz ideia de onde tá o TR O TR vai te escutar vindo, tá ligado? Não tem kit Pegou o kit Pegou o kit Ó Isso, se entrega, Chopper Ataca, ataca, ataca Ah, ele não jogou Ele não jogou Ele sabe que as portas atrás, né O cara vai ter que fazer barulho Ou pelo vidro Ou pela porta Então ele fica de costas pra ela Tá ali de fora Sabe que, ó lá Agora Só se o Chopper entregar muito Aí Ah, ele brinca muito Ó lá, ó Ó Brincou demais É bem jogado, tio É o Kerrigan Russo, Tigrão Ele tá jogando muito essa partida, né Mas é foda, velho Se não chegou a tá um x2, né Chegou, velho Você abre a porta, velho Você abre a porta São decisões muito rápidas Mas você abre a porta, velho Eu acho que A possibilidade De você botar a mira E matar Esse último cara É infinitamente menor Do que a possibilidade De você dar a recuadinha E jogar junto o 2x1, velho Mas são momentos Decisões de momentos ali, velho Nove Fúria Azedou Aí o Skulls já deu a avançadinha É Map Point Pro time da Spirit Pô, aqui é essa nu Que vai ficar um gostinho De que dava muito, velho Pô, demais Que demais Caramba, mano Começou a azedo na boca, velho Aí ainda deu o HS Mas foi É, 3x9 Ah, velho Que, que Não dá pra falar que foi um pecado, né Mas que pecado, velho Pô, era um mapa aí Que se passou aí Uma oportunidade Pra Fúria Boa, velho Dava pra ter Dava pra ter trazido o Tigrão As oportunidades Estavam lá, né É Tchau, tchau E...